Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E vocês sabem que se esse vídeo aqui bater 15 mil likes, eu vou soltar o modpack pra vocês Mas antes, vocês tem que fazer o canal do Treva também chegar aos 100 mil inscritos Então se inscreve lá e deixa o like no vídeo, que quando chegar nos dois a gente vai soltar o modpack Ele vai soltar o modpack dele e eu vou soltar o meu modpack, porque eles são bem parecidos, beleza? Então é isso aí, deixa o like aí embaixo pra mim não jogar o Shidori roxo em você Ó, eu vou contar até 3, quando eu contar até 3 você deixa o like, senão eu vou jogar o Shidori roxo em você, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1 e deixa o like E agora eu vou jogar o Shidori roxo em quem não deixou o like Toma aí Ai meu Deus, eu não acabei ainda Ai meu Deus do céu, essa privada é quase maior que eu Ai meu Deus do céu Tá tudo bem? Vovô? Tá tudo bem? Eu tô no banheiro, vovô! Tá tudo bem? Tá tudo bem, agora não dá mais, agora você me atrapalhou indo no banheiro Ai meu Deus do céu, você tava berrando, pensei que tava acontecendo alguma coisa Eu tava com vontade de ir no banheiro só, né? Você acha que a vida de um outro outro que salvou a sua própria mãe é fácil? Ah, agora o senhor vai ficar se achando então agora Lógico que não, mas não aconteceu nada com ela ainda, por quê? Estranho, ela não se move mais, eu lembro que antigamente ela ficava olhando pra direção onde vinha o mal Ai meu Deus do céu, se eu achei que eu tinha ajudado ela Usando meu sangue, eu tinha um choque nela Peraí, sai nada! Ai, não vai adiantar nada, vovô Ai meu Deus do céu, eu vou pro meu quarto mesmo Ai meu Deus Tá, pode ir Ué, essa escada não tava diferente antes? Ué, não tinha escada lá pra cima Por que tem uma escada aqui pra cima agora? Peraí Ué Que que é isso? Que trem que é esse? Alô? Oi O que que você é? Ah, que coisa esquisita Você é um bichinho? Você é um animal de estimação? O que que você é? Ai meu Deus O que que você tá fazendo aí? Ah não Não, não, não O que que você é? Saruto, vem pra baixo O que que é isso, vovô? Não, não, não toca, não toca, não toca nele Por que não? O que que é isso? Vem aqui pra baixo, vem aqui pra baixo Meu Deus, o que que é aquela coisa? É, é, aquilo lá é É, 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 é o seu irmãozinho Quê? Seu irmãozinho Meu Irmãozinho Sim Isso é, isso não é filho do meu pai e da minha mãe? Não, 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 não É, é filho da sua mãe Como assim filho da minha mãe? Mas não do seu pai Que? Ah Como é, a minha mãe Saiu meu pai? Não, não, não Não, calma, 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 Saruto Você não entende não, Saruto, calma Não, 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 não Saruto Você Você traiu meu pai É por isso que ele foi embora É por isso que ele foi embora Não, não foi isso, Saruto, não, calma É por isso que ele foi embora Saruto, não Não, não, usa isso aí Eu vou ter que te parar, Saruto Você não consegue me parar Ah, não Não Ah, Turo Ah, que que, ah, que que é isso? Ah O que que é isso? Não aconteceu nada em mim Ah, não aconteceu nada, então? Não Senhor Ai, meu Deus Ai, 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 ai Eu precisava usar isso de último recurso contra você Ai, que que é isso? Ai, tá queimando Eu não vou tirar isso de você até Até você Entender o que eu vou explicar Ai, meu Deus Isso tá queimando muito Ai, ai, passou Que que é isso? Que habilidade é essa, vovô? Você acabou de ser atingido pelo meu Tenro É o Kekengai do fogo Que eu tiro as suas habilidades de Jutsu Entendeu? Qualquer tipo de Jutsu que use a Chakra Você não pode usar Seu corpo vai começar a queimar Não, isso não é possível Senhor Huchu Ai, ai, meu Deus Eu falei Para Ai, 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 ai Meu Deus Meu Deus, como você faz isso, vovô? Quer ver? Tente pular, vai Tente pular Ah, você não consegue fazer Meu Deus Vai, corre Agora tenta correr, Saruto, vai Por que que você tá fazendo isso comigo, vovô? Isso é pra você ouvir o que que eu vou explicar pra você Ai, que que você vai me explicar? Ai, tá A Sarada não traiu o Boruto Tá, então como que ela tem aquele filho que parece, sei lá Parece um... Ai, não sei Parece uma criatura, um monstro Ele parece com você um pouco também, né? Ele não tem nada a ver comigo Ah, Saruto Saruto, Saruto, Saruto Tá, vou te falar uma coisa Há muito tempo atrás Não muito tão, tão, tão Mas há um tempo atrás Lembra do Kawaki, né? Lembra? Aquele cara que fez aquelas coisas com a minha mãe E com o meu pai Até me cronou Então, teve uma vez que ele queria libertar uma pessoa muito forte Uma pessoa muito poderosa E o que que ele fez? Quando ele usasse esse jutsu pra invocar essa pessoa, pra libertar essa pessoa de um selo Ele acabou ganhando uma maldição, entendeu? E essa maldição ele teve que passar pra alguém Então ele veio pra Sarada e perguntou Ou a Sarada ou a Rinata A minha avó? É, sua avó E acabou que a Sarada não deixou ir pra sua avó E veio pra ela essa coisa Então praticamente É uma maldição aquele garoto Mas a gente não pode destruir ele Pois ele é uma criança só Eu vou destruir ele Não! Eu vou destruir ele Ah, não adianta Não vou deixar Por que não? Não vou deixar Você tá sem o seu chakra Ah, vovô E por que você não destrói ele logo? Não vou destruir Ele é uma criança Mas ele é uma maldição Não importa Eu não tenho como Eu não posso destruir isso aqui E se ele... Você tá gostando dele? Não! Vovô O que? E mas se ele começar a ficar do mal Fazer mal pras pessoas Calma, calma Tudo tá sob o controle Se eles fizer isso A gente tranca ele Só isso Tranca ele? Sim Tranca ele com o que? Um selo Eu vou fazer a mesma coisa Que o Shibaku Tensei Você podia também usar Coisa que você usou em mim Nele, né? Ah, lógico também, né? Eu já usei, né? Ele já tá com isso Ele já tá com esse... Meu Deus Já? Você tem que me ensinar Essa habilidade sua, vovô Não, 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 não Por que não? Pra você não Só quando você for mais velho Pra quem você ensinou? Pro Boruto Ah Beleza, pro meu pai se ensina Beleza Ah, então agora você vai ficar com ciúme assim Ah, mentira Deixa eu usar meu chakra, vovô Só se você prometer Que não vai fazer besteira mais Ai, tá bom Você promete mesmo? Prometo Então tá Vou recuperar sua habilidade, tá? Libertar Ai, meu Deus Obrigado, viu? Obrigado Meu Deus do céu Tá, agora eu vou Dar uma volta Eu vou ter que pensar Tudo isso que aconteceu Tá Vai lá Meu Deus do céu Quer dizer que eu tenho um outro irmão Sem ser a Naomi Me fala nisso Cadê a Naomi? Ai, meu Deus do céu Ela deve estar na casa da minha avó Eu vou lá ver ela Eu acho que é melhor Eu vou lá ver ela É isso, isso Vou lá ver ela mesmo Meu Deus Vamos lá Vou falar com a Naomi Na verdade Fala não, né? Quero ver ela Ai, mas é aquela habilidade nova do meu avô Aquilo lá é muito forte Meu Deus Consegue Meu Deus Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Eu vi ele Ele não me viu Não é possível que ele me viu Ai, meu Deus Meu Deus do céu E aquele cara Que me deu a marca Não é possível que é ele O que ele tá fazendo na vila de novo? Você acha que eu não tô te vendo? Cadê? Cadê o... Ai, meu Deus do céu Ai, o que você quer comigo? Calma, calma, calma Relaxa Tudo vai se resolver Agora que eu vi uma coisa muito legal em você O que que você viu em mim? Eu sabia que uma hora ou outra você conseguiria fazer isso Eu tinha certeza Fazer o quê? Louvem O grande Saruto O novo integrante Olhe para mim Olhe para mim Você É o novo integrante Da nossa família Não, não Eu não sou integrante da sua família Eu sou o Jumaki Lógico E você é Eu não sou Me dá um abraço agora Vem me dar um abraço aqui Não, sai de perto de mim Você é do mal Vem cá Eu não consigo Vem cá me dar um abraço O que que você quer comigo? Eu não vou te dar um abraço Por que não? E a gente é da mesma família Não Você não é da minha família Eu vou ver que eu Eu sou filho do Boruto e da Charada O Shishai Você não é da minha família Eu vi que você conseguiu fazer o poder Eu vi que você conseguiu fazer o selo Que só o Otsutsuki consegue fazer Então você é o Otsutsuki e pronto Eu não sou o Otsutsuki Eu posso ter sangue, Otsutsuki Mas eu não sou o Otsutsuki Ah é? Invocação, Otsutsuki Ai Meu Deus O que que você tá fazendo? Isso eu consigo trazer algum Otsutsuki perto de mim pra mim Mas eu não Otsutsuki Eu não sou o Otsutsuki É sim Já que isso não deu certo Então é sim o Otsutsuki Mas eu não sou da família de vocês Eu vou embora É sim Ah você vai embora? Vem cá, vem cá Eu vou te dar um abraço aqui Vem cá Sai fora Vem cá Invocação, Otsutsuki Esse cara Ele tá fugindo comigo Vovô Vovô Ele não está Eu pausei o tempo Parei o tempo Vovô Meu Deus Não, vovô Vovô Naruto Invocação, Otsutsuki Eu preciso te chamar Meu bobosado Então eu preciso te chamar Meu bobosado Não, você não vai pra lá Você não vai pra lá Agora fica Eu vou te dar um abraço Vem cá Não Me solta Me solta Me solta Agora você vem comigo Entendeu? Você vem comigo Pra onde você vai me levar? Pra onde você vai me levar? Me solta Me solta Você vai conhecer a nossa família agora Agora você vai conhecer a nossa família A nossa mãe E o pessoal Você pode conhecer pessoas Até que você pensou que estava morto Mas Agora você vai conhecer a nossa família Você vai poder saber Me solta Me solta Vovô Meu Deus do céu Me solta Calma, Saruto Calma Tudo vai se resolver, tá? Saruto Oi Agora que você é da família Você quer que eu troque o seu nome Pra outra coisa? Não Meu nome é Saruto Ujumaki Sakogomo Sakogomo Kailtsutsuki Sakuruma Saruto Ujumaki Usumaki